Carta de Arminio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan ao presidente Lula. Nesse vídeo, nós vamos dar uma olhada ao que alguns dos economistas que foram mais de destaque do Plano Real, aqui fala criadores do Plano Real, apoiam o Lula, lembrando que o Arminio Fraga não foi bem um criador do Plano Real, mas ele conduziu o Banco Central do período de 1999 para frente, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. E nós vamos dar uma olhada nessa carta que foi assinada por eles e foi publicada no jornal Folha de São Paulo, então vamos mostrar aqui para você, nós vamos dar uma olhada nessa carta e tentar traduzir algumas coisas aqui que estão sendo ditas e fazer alguns comentários, obviamente. Isso é uma primeira vez que eu faço uma abordagem dessa, mas eu acho que para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu trato de assuntos ligados à economia também, além de fazer um trabalho de divulgação de instrumentos financeiros, como investir, como investir com segurança e rentabilidade, mesmo para as pessoas que não conhecem nada, que estão partindo do zero. Então aqui eu trago esse conteúdo, inclusive para aquelas pessoas que já estão há mais tempo no canal. E se você gosta desse conteúdo, tem interesse de saber a respeito de investimentos, de economia, de finanças, na realidade mais ligadas, temas mais ligados ao sistema financeiro, então você pode se inscrever no canal, você pode deixar um comentário aí também a respeito do tema e deixa a sua curtida e pode também seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar também o link para essa carta na descrição do vídeo, que foi publicada aqui no Jornal Folha de São Paulo, como eu já falei. Então vamos dar uma olhada aqui no texto. Então aqui ele traz quem são as pessoas, Arminio Fraga, Edmar Baixa, Pedro Malan, que foi ex-ministro da Fazenda, Andrônio Fernando Henrique Cardoso, depois foi para o Banco Itaú, Edmar Baixa também chegou a ter um banco que foi vendido para o Itaú, e Arminio Fraga é sócio-fundador dessa Gave Investimentos e tal. Muito bem, então como é que está aqui a situação? Então eles mandaram o seguinte, Caro presidente eleito Lula, assistimos a sua fala nesta quinta, dia 17, na COP27 no Egito. Acredite que compartilhamos de suas preocupações sociais e civilizatórias a sua razão de viver. Não dá para conviver com tanta pobreza, desigualdade e fome aqui no Brasil. O desafio é tomar providências que não criem problemas maiores do que os que queremos resolver. A alta do dólar e a queda da bolsa, segundo os autores da carta, não são produto de ação de um grupo de especuladores mal intencionados. Bom, a responsabilidade fiscal não é um obstáculo ao nobre anseio de responsabilidade social. Isso aqui, de certo modo, faz todo sentido, né? Responsabilidade social para já ou o quanto antes. Ou seja, a responsabilidade fiscal não é um obstáculo ao nobre anseio de responsabilidade social para já ou o quanto antes. De certo modo, isso faz algum sentido, né? Você falar que a responsabilidade fiscal não é um obstáculo. Desde que você tenha algum tipo de perspectiva ou de capacidade de direcionamento de recursos para as atividades sociais. Aliás, é claro que quando a gente está falando de atividade social aqui, nós estamos discutindo um orçamento, né? O que é o orçamento na realidade? Quando a gente vai falar orçamento, muita gente não tem noção do que esteja se referindo aquilo. Mas é basicamente entrada de recursos e as despesas. Então, você tem que ter uma origem de recursos e você tem as despesas que você vai alocar essa origem de recursos. Então, esse é o orçamento. A gente tem que lembrar que o nosso orçamento, ele é um orçamento que tem um volume gigante de dívidas, que isso aqui não é operacional. Isso aqui, o que entra na operacionalização do orçamento são os juros dessa dívida, né? E você tem uma parte que é operacional efetivamente, que são as despesas, né? Você tem as despesas correntes, investimentos, essa coisa toda que vem, que é patrocinado por esse fluxo de recursos. Então, a gente leva isso aqui para um... A gente tem um endividamento que, em geral, é rolado, né? Passa de um ano para o outro e vai assim, tem ido assim, numa crescente. Por quê? Porque você sequer consegue, no Brasil, pagar os juros integralmente da dívida, tá? Então, você não consegue pagar os juros integralmente. Então, esses juros são levados, eles acrescentam à dívida, né? Muito bem. Então, vamos para frente. A outra do dólar... Cadê? O teto de gastos não tira dinheiro da educação, da saúde, da cultura para pagar juros a banqueiros gananciosos. Bom, o teto de gastos não tira dinheiro da saúde, da educação, para pagar... Não, não é isso. O teto de gastos não faz isso. O teto de gastos, eles estão certíssimos aqui, não tira dinheiro de ninguém. Ele simplesmente limita os gastos, né? Então, o teto de gastos só faz isso. Os juros dos banqueiros, né? Eles não são pagos por conta do teto de gastos. Eles simplesmente não são pagos, ponto. Por quê? Porque nos últimos anos não temos tido superábitos primários. Isso aí tem gerado a incapacidade de pagamento de parte dos juros. Parte dos juros, certo? Então, aqui nós não estamos discutindo sobre todos os juros, porque o Brasil não chegou no nível do chamado superávit nominal, que é o que? É você ter dinheiro, você ter uma arrecadação suficiente para pagar todas as despesas e todos os juros e ainda sobrar uma coisinha. Por isso, o superávit é de sobrar uma coisinha, né? Então, você tem o superávit primário, que é o seguinte, paga todas as despesas, sobra uma coisinha que eu vou pagar um pedacinho dos juros. E o superávit nominal é aquele que paga todos os juros e aí sim você começa a reduzir a dívida. Voltando aqui, eu não posso grifar que aparece esse negocinho, não é uma conspiração para desmontar a área social. Não, eu acho que seria muita maldade, né? Aqui fazendo um comentário com relação aqui, não é uma conspiração para desmontar a área social. E aí ele vai explicar que realmente não faz sentido você imaginar que alguém esteja numa conspiração para desmontar a área social. Aí ele fala aqui que uma economia depende de crédito para funcionar. É isso aqui, tudo bem, vou deixar quieto, vamos lá. O maior tomador de crédito na maioria dos países é o governo. Tá, então mais uma vez a gente está vendo duas coisas aqui. Isso aqui não é uma verdade absoluta, tá? A economia, uma economia depende de crédito para funcionar. Ela depende também de qual é o tipo de crédito que é utilizado. Tem economias que funcionam com crédito e esse crédito ele não vem do sistema financeiro. É um crédito de quem tem o capital pelas empresas. Então a empresa, primeiro, ela tem uma espécie de crédito que vem dos trabalhadores. Porque, por exemplo, ninguém começa a trabalhar recebendo dinheiro. Então todas as pessoas quando elas chegam lá, eu vim trabalhar aqui. Ela não vai receber, ó, toma aqui teu salário adiantado, você vai trabalhar aqui 30 dias e já está pago. Não, é o contrário. Você entra, você está dando crédito para a empresa. Então você entra lá para trabalhar, você passa 30 dias dando crédito para a empresa. Passados esses 30 dias, a empresa vai e paga o seu salário. Então, isso é um crédito que não é financeiro. Um outro crédito, a empresa, ela tem, por ter capital, por ter um determinado volume de recursos, ela pode ser capaz de financiar os seus compradores. Então o que ela pode fazer? Eu posso, a empresa pode vender parcelado. Então ela está dando crédito para os compradores. Da mesma forma, ela pode receber crédito dos seus fornecedores. Então ela dizia, olha, eu compro o seu produto, mas você vai ter que me dar um parcelamento. Então isso aí está tudo no âmbito do crédito, mas nós não estamos falando do crédito financeiro, né? Então vamos para frente aqui. Então o maior tomador de crédito na maioria dos países é o governo. Sim, sim, tudo bem. Se o maior tomador de crédito é o governo, isso não significa que, como eles mesmos relativizaram aqui, né? Então o maior tomador de crédito no Brasil é o governo, certo? Mas existem exceções, tá? E aí no Brasil o governo paga taxas de juros altíssimas. E aí tem uma explicação. Por quê? Porque não é percebido como um bom devedor. E aqui é uma questão de... Bom, enfim, não é percebido como um bom devedor. E aqui eles justificam, seja pela via de um eventual calote direto, isso é, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, ele não é visto como um bom devedor pela possibilidade de dar um calote na dívida. Então pela possibilidade. Ou pela outra forma que é através da inflação, como aconteceu recentemente. Bom, e aqui a gente precisa deixar claro o seguinte, só existem duas, quer dizer, existem três modelos de endividamento público hoje no Brasil, né? Você tem da dívida pública mobiliária. O que é isso? São os títulos públicos. Vamos dizer assim, o Tesouro Direto é um mini, né? É um mini exemplo do que é o endividamento público. Mini exemplo. Eu já mostrei em outro vídeo aqui, que o percentual de dívida pública mantido por... Que quase 30% da dívida pública é mantida por instituições financeiras. Quase 25% da dívida pública é mantida por fundos de investimento, né? Que colocam... As pessoas colocam dinheiro no fundo de investimento, o dinheiro vai para o governo. E mais ou menos 20% é por empresas de previdência, né? Ou estruturas de previdência. Então você tem basicamente 30 com 25, 55, com mais 20, 75% que estão aí... 75% do dinheiro está associado, que é de dívida pública, Porque está associado ao mundo financeiro, por assim dizer. Então vamos lá. Disso daí, eu estou trazendo esse ponto aqui, porque fala que é a questão da inflação. Nós temos três elementos, né? Aliás, são vários, por exemplo. Você tem operações com taxa de câmbio, né? Juros mais taxa de câmbio, mas são menores. Mas os três principais seriam os títulos pré-fixados, ou seja, uma taxa fixa. O segundo seria a taxa Selic, que é uma taxa variável e que no presente momento ela está pagando mais de 5% acima da inflação. Na realidade, ela está pagando 8% acima da inflação, mais ou menos. Nós estamos com a expectativa... não, desculpa. Nós estamos com a expectativa de inflação em torno de 7%, ela está pagando 13%, são 5%, exatamente. Então nós estamos com uma expectativa de taxa de juros de 5% acima da inflação. E nós temos os títulos com indexação à inflação, ou seja, eles pagam a variação da inflação mais juros. Então se eu somar os títulos de Selic, que tem uma expectativa de inflação embutida nela, certo? Uma expectativa que hoje está remunerando 5% acima dessa expectativa. E se eu pegar o tesouro IPCA, aliás, as NTNBs, ou seja, os títulos, que no tesouro direto seria o tesouro IPCA, você tem aí, você tem aí, esses dois somados aí, diria que provavelmente um 70% da dívida está nisso daí, ou seja, está protegida da inflação, tem proteção da inflação. Alguém pode até levantar o dedo e dizer assim, poxa, mas lá na crise de saúde, a Selic ficou lá deprimida, ficou lá contida. E isso, de certo modo, foi uma espécie de acordo social, porque aceitaram aquilo ali, porque você não teve uma redução de demanda desse título, obviamente, mas aquilo ali foi aceito por um tempo e agora está tendo uma recompensa mais do que, enfim, para títulos de curtíssimo prazo, uma remuneração de 5% acima da inflação, é alguma coisa bem considerável. Mas vamos lá, eu estou só fazendo aqui algumas observações com relação ao que está sendo dito. Então, muito bem, nós já vimos os dois pontos, então é a possibilidade do calote, então o governo pode vir a dar um calote, segundo aqui a percepção, e a outra a inflação, que é uma possibilidade de perda, porque se eu estou com um título prefixado, realmente, se eu estou com um título prefixado, realmente, se a inflação sobe, o meu título desvaloriza. Aí vem aqui, o mesmo receio que afeta as taxas de juros, afeta também o dólar. Bom, vamos lá, imaginemos que seja motivo de grande frustração ver isso tudo. Será que o seu histórico de disciplina fiscal basta? Aí o que isso quer dizer? Então, primeiro, se começar aqui, o mesmo receio que afeta as taxas de juros, afeta também o dólar. Aqui, na realidade, eu me questiono muito se isso é uma coisa num sentido ou num outro sentido. Então, aqui é o seguinte, o movimento cambial, ele é um movimento que reflete entrada, saída de recursos e tudo mais, mas a maior parte de recursos financeiros e a cotação do dólar, ela alimenta a inflação. Ela alimenta a inflação. Então, por exemplo, se o dólar sobe, os nossos produtos que são vendidos em moeda estrangeira, que é a nossa pauta de exportação, é basicamente, obviamente, é toda em moeda estrangeira, e, então, quando, por exemplo, você tem exportação de alimentos, você tem exportação de petróleo, então, o preço do produto internamente acaba subindo, ele acaba subindo. E quando isso acontece, se o dólar sobe e o preço sobe, você tem um aumento de inflação, e aí o remédio da política monetária é aumentar a taxa de juros. Mas aqui, a gente vê o seguinte, que um temor leva a uma redução da exposição estrangeira ao país. Mas a gente também não sabe onde que isso, quer dizer, de que forma isso é orquestrado, inclusive com relação ao estabelecimento dos preços. Mas vamos para frente, né? Então, cadê? E aqui eles vêm com uma afirmação, na verdade, uma afirmação não, eles vêm aqui com uma dúvida, né? Qual é a dúvida que existe aqui? Ora, presidente, então quer dizer o seguinte, que o fato de o senhor ter sido responsável fiscalmente lá atrás, isso é suficiente para a gente acreditar que o senhor vai ser fiscalmente responsável no seu novo governo? Então, aí eles vêm mexer aqui, né? A verdade é que os discursos e nomeações recentes, tá? Então, aqui, eles estão mexendo nas nomeações, ou estão, vamos dizer assim, destacando as nomeações que foram feitas para a equipe de transição. Então, as nomeações que foram feitas para a equipe de transição. E a PEC, proposta de emenda à Constituição, ora em discussão, sugerem que não basta. Então, na realidade, eles estão dizendo aqui que as nomeações recentes, o discurso e a PEC, que vai pedir dinheiro para poder fazer os, para poder entregar aqueles benefícios que foram, que foram, eu diria que leiloados na campanha, porque a gente tem que se lembrar que na campanha houve um leilão, né? Inclusive, quer dizer, o leilão, assim, quem dá mais? Um dava lá, eu vou dizer que eu vou manter o auxílio, sei lá, em 600 reais. Aí o outro vinha e dizia assim, ah, eu também vou. Aí o outro, ah, eu vou dar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Aí o outro, ah, eu vou dar para quem ganha até 6 mil. Então, ficou, até nós chegamos numa situação lá, que foi bem constrangedora para o ministro, que teve um ato falho lá e tal, falou e tal, enfim, que disse, não, que pode dar mais porque a gente, sei lá, enfim. E aí, dito isso, estava contratado naquele momento, né, pelos eleitores de A ou de B, aqui, pouco importa, estava contratado um gasto extra, né? Aí, para entregar esse gasto extra, foi preciso, foi preciso negociar, aliás, está sendo preciso negociar uma possibilidade de obter recurso para isso, né? Obter recurso de que forma? Obviamente, você vai ter um endividamento, né? Obviamente, você não tem de onde virar isso, de onde vir isso daqui, né? Isso virar de endividamento. Muito bem. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte, aqui, essas três coisas, né? Que é o discurso. A nomeação para uma equipe de transição e a PEC não bastariam para garantir, para as pessoas que estão com medo que a responsabilidade fiscal do presidente, do presidente eleito, né, do Lula, para o próximo mandato, seria idêntica àquela que ele teve quando foi presidente. Então, eles estão fazendo um elogio à responsabilidade fiscal lá atrás e estão com medo da responsabilidade fiscal aqui na frente. Muito bem. Aí, ele fala aqui, ele está dizendo que não basta e pediu perdão aqui, deixa eu voltar para cá, e se desculparam pela franqueza, né? Como o senhor sabe, apoiamos a sua eleição. Exatamente, a gente mostrou aqui, né? Eles apoiaram aqui a eleição, embora lembrando que o criador, o Arminio Fraga, não é criador do Banco Central, né? É, apoiamos a sua eleição, que não é culpa dele, porque ele não assinou como criador. Quem é isso aqui, também não creio que seja, mas ele não estava se referindo a todo mundo, mas ele estava se referindo, a matéria estava se referindo aqui ao PS Arida e ao Pedro Malan, que deve aparecer em uma foto aqui embaixo. Vamos ver aqui. O Pedro Malan não, não apareceu, mas o Pedro Malan, que foi presidente do, foi ministro da economia, foi presidente do Banco Central e ministro da economia também, né? Mas no governo Fernando Henrique Cardoso, ele foi ministro da economia. Muito bem. Ah, cadê? Desculpa, não quer dizer. Como o senhor sabe, apoiamos a sua eleição e torcemos por um Brasil melhor e mais justo. Sim. É preciso aqui, eu acho que quase ninguém na face da terra torce para coisa diferente, né? Eu estou falando da torcida, não é questão de apoiar a eleição, porque realmente não é o caso, né? Tem gente que apoia, tem gente que não apoia. É preciso que se entenda que os juros, o dólar e a bolsa são o produto das ações de todos na economia. Bom, mais ou menos, mas vamos lá. Dentro e fora do Brasil, sim. Dentro e fora do Brasil, sim. Sobretudo do próprio governo. São produto das ações, tá? Sobretudo do próprio governo. Muita gente séria e trabalhadora, presidente. Então, quer dizer, o pessoal do governo é gente séria e trabalhadora, essas pessoas dentro e fora do Brasil também sérias e trabalhadoras, embora, bom, enfim, como está sendo dito aqui, muita gente, muita gente séria e trabalhadora. Sim. Não é todo mundo sério e trabalhador, mas é isso aí. É preciso que não nos esqueçamos que dólar alto significa certo arrocho salarial, né? É causado pela inflação que vem a reboque, ou seja, quando sobe aquilo que eu falei, subiu o dólar, você, na sequência, vem o aumento dos produtos, ou seja, aumenta a inflação e aí o salário compra menos coisas. Sabemos disso há décadas e os sindicatos sabem. Vamos para frente. E também não custa lembrar que a Bolsa é hoje uma fonte relevante de capital para investimento real, canal esse que anda entupido. É, bom, isso aqui é uma fonte, mas existem outras, mas vamos para frente. São todos sintomas da perda de confiança da moeda nacional, cuja manifestação mais extrema é a escalada da inflação. Quando o governo perde o seu crédito, a economia se arrebenta. Quando isso acontece, quem perde mais? Os pobres. Sim. Por quê? Porque você tem instrumentos de proteção, você tem os instrumentos de proteção que os ricos desenvolvem. Bom, o setor financeiro recebe juros, sim, mas presta serviços e repassa boa parte dos juros para o resto da economia, que lá deposita seus recursos, certo? E aí a gente tem que ver a concentração de renda, mas vamos para frente, né? O teto hoje, a caminho de passar de furado a buraco aberto, aqui foi uma avaliação deles, foi uma tentativa de lançar uma organização de prioridades. Por que isso? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo sem pressionar os preços e os juros. O mundo aí fora está repleto de exemplos disso. Bom, aqui vamos falar das prioridades. Como eu disse no começo, o teto ele limita os gastos e aí eu tenho que olhar para os gastos e dizer desses gastos aqui quais os que eu, vamos dizer, se eu tenho alguma coisa para gastar mais, eu tenho que dizer quais os que eu vou cortar para poder gastar nos outros. Então aqui realmente é o que se chama de uma certa disputa na alocação, né? Você tem um determinado bolo que está contido pelo teto e aí você vai você vai debater como você vai alocar esse bolo. Agora, o problema é aqui e aqui eu estou vendo uma mensagem nesse sentido isso aqui é uma mensagem no sentido de controlar o que será passado do teto porque é assim não tem como você entregar aquelas demandas aquelas aquelas aqueles compromissos que foram feitos tanto de um lado quanto do outro sem gastar mais do que o que está no teto. Isso aí estava certo e várias vezes foram abertas exceções principalmente na crise sanitária quando você teve uma transferência de renda gigante e essa transferência de renda gigante ela furou o teto mas furou bem furado então assim quando você fala disso você está lembrando o seguinte na realidade é uma precaução porque a partir do momento que eu falo assim olha liberou geral o que que acontece se falar que liberou geral você vai ter milhares de interesses atrás do dinheiro e querendo gastar com o que puder porque porque tem muita gente dependendo entre aspas assim ou muita gente vivendo das despesas públicas no sentido de por exemplo sei lá fornecimento de materiais obras enfim todo tipo toda coisa isenções fiscais né então muita gente quer viver num mundo paralelo daquele mundo da realidade do tributo então você tem lá uma galera que não quer pagar imposto então essa turma aí se tiver espaço para eles eles vão querer aumentar o benefício que tem inclusive empresários que vivem disso vivem de isenção se você acabar com a isenção o negócio dele vai para o beleléo e aí na realidade essa isenção ela no lugar de ser ela ela cria ela cria mercados para determinadas pessoas né então ele atua naquilo ali porque tem isenção se não tiver isenção a empresa dele não existe não tem por que funcionar não tem por que existir então você tem um mercado criado ali por uma isenção então por que falta dinheiro para áreas de crucial impacto social porque implícita ou explicitamente não se dá prioridade a elas essa é a realidade que precisa ser encarada com transparência e coragem o crédito público no Brasil está evaporando hora de tomar providências sob pena de um povo outra vez tomar na cabeça foi um termo bem é foi um termozinho bem bem sutil né mas bem composto vamos dizer assim mas a gente poderia pensar aqui o seguinte é sim é uma questão de prioridades é claro o problema é resolver politicamente essas prioridades então o que a gente tem que ter em mente é o seguinte essas são prioridades mas aliás você tem prioridades a serem discutidas e a partir do momento que você tem um limite como eu estava falando você tem uma briga uma briga política e aí não é política de políticos exclusivamente é política de pessoas que têm força política pessoas que patrocinam política né pessoas pessoas que eu estou falando aqui são grupos grupos de empresas setores enfim vários agentes que patrocinam a política né e que eles estão ali intrincados com a política porque existe o agente político mas esse agente político a gente nós já vimos né num passado recente aí que eles não estão sozinhos né o agente político ele é a ferramenta né de você ter uma alteração nas leis uma alteração uma execução de orçamento uma coisa assim mas ele acaba não sendo o principal beneficiário a gente foca muito na mas o cara ganhou aí sei lá ganhou 200 milhões ganhou 300 milhões mas vamos continuar na cadeia na linha né quem ganhou mais né ah mas isso aqui é uma falta de ética mas espera aí e quem patrocinou essa falta de ética né então assim a gente está no modelo não estou aqui fazendo nenhum tipo de na realidade eu estou fazendo uma certa uma certa avaliação mas não estou não estou relativizando o erro está em tudo e é o que eu volto a dizer você vai enxergar agora uma briga né você vai enxergar agora uma briga para a alocação desses recursos e o que esses economistas estão falando é que do ponto de vista do mercado financeiro né porque eles eles reverberam eles repercutem as a percepção do mercado financeiro que também tem a sua política né que também é um agente aliás não é um um agente político daquele lá da frente mas eles ele ela interfere né o mercado financeiro interfere ele interfere na política ele está mostrando qual é o direcionamento que ele gostaria que saísse desse negócio ou seja segura as pontas da turma que quer tirar mais dinheiro daí certo então esse é essa é a mensagem e aí ele fala aqui né se a gente voltar aqui deixa eu só trazer de volta aqui para dizer que é o seguinte é cadê precisa ser encarada com transparência e coragem isso aqui ó que essa realidade precisa ser encarada com transparência e coragem realmente precisa de muita coragem precisa de muita transparência e vamos ver aí o que que dá então esse era o esse era o comentário que eu queria fazer sobre essa carta e deixar aí mais uma vez se você se você gostou se você não tem inscrição no canal inscreva-se lembrando que isso aqui é uma coisa que eu não faço com frequência mas eu faço sempre que tem a ver com o tema que a gente está trabalhando no canal que são investimentos né que é sistema financeiro e a economia ligada a essas a essas duas coisas investimentos para pessoas que estão aí começando os seus começando aí no meio do caminho da sua jornada de conhecimento tá bom bom então é isso se gostou deixa essa curtida inscreva-se nas redes sociais e a gente se encontra no próximo vídeo até mais